Vamos fazer aqui mais uma batalha daquela que vocês gostam, inscrito contra inscrito na batalha de a caixa de faca. Então eu não vou sortear apenas um, tá? Eu vou sortear logo dois vencedores aqui de uma vez. Já vou pegar as informações dos dois, depositar na conta dos dois usando o cupom SORT. E a gente já faz essa batalha insana, 50 dólares na conta de cada. Holyfield, mano! Holyfield tá aí na live desde o começo. Tudo, já vamos sortear o segundo vencedor. Estou nem fodendo. Caralho, eu achei que ia pagar para o Aleph de novo. Xp de 3. Xp de 3. Paulo, sorteia mais um e faz logo três em uma batalha. Vocês querem? Aí seria insano, tá? Vamos lá, vamos lá. Mais um, então! Mais um! Caralho, imagina se paga para o Holyfield de novo. Vakir! Vakir tá aí? Enquanto ele manda login sem extinguard para mim, eu já vou vir aqui na conta do primeiro vencedor, que foi o Speed. Já vou depositar aqui para ele, é claro, usando o cupom SORT, que dá 40% de bônus. 50 dólares aqui, o cupom SORT vai dar 40%. Deixa eu depositar aqui na conta desse, depois eu já deposito na conta do outro, depois eu faço o login na conta do Vakir. Meu Deus do céu, isso aqui vai ser insano, tá? Já depositei aqui na conta dele. 70 dólares. 70 dólares aqui. Vamos lá. Vou criar aqui a batalha. Três pessoas. Quatro caixas de faca. Criar. Entrar. Entrar também. Meu Deus do céu. Começou! O Vakir já pegou uma faca. O Holyfield já pegou outra faca. Agora ninguém pegou faca. E acabou. O Vakir levou as duas facas. No total, a gente depositou na conta dos três, 150 dólares. E aqui na batalha, deu para o Vakir mais de 180 dólares, velho. Duas faquinhas para o Vakir aqui. Agora, qual foi o navegador que eu usei? Aqui, o Vakir é aqui. A Paracord, que a gente já está pegando. E a Navaja, que a gente também já está pegando, velho. A Navaja não está disponível? Então vamos pegar uma luva para ele, né, velho? A Paracord veio. Vamos na Arboreal. Vai combinar com a faquinha dele. Parabéns aí, Vakir. Tamo junto, viu, meu lindo? Vakir não tinha faca, aparentemente. E nem luva. Ele tem vários adesivos aqui, mas não tem faca. Tem uma AK-47 muito foda. Inclusive, eu quero dar uma inspecionada nessa AK-47 dele. E agora, a de faca e luva trajadão. Vamos tentar uma Alp para ele? Ah, como de costume, né? Vai ter que pegar nela. Mano, na moral. Ih! Deu bom! Deu bom! Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Vai ter que pegar na Alp e a Teres aí, irmão. Vai ter que pegar na Alp e a Teres aí, irmão. Agora uma M4x1. Pô, essa Night Terror aqui é legal, tá? Vamos lá, mesma coisa aqui. Vai, 33. Chama. Parou! Um! Um! Deu bom! Ganhou a Night Terror também, velho. Ganhou a Night Terror também. Deixa eu dar um F5 aqui que já chegou a luvinha. Chegou a Alp. Ah, ele já aceitou a luva. Ele já aceitou a luva. Aceita a Alp aqui, pato. Ah lá, agora só falta chegar a faquinha e a M4. E agora nós vamos tentar na moral. Coronel Mangos pra ele, tá lá. Coronel Mangos, velho. Chegou a M4 aqui também. Ela veio testada em campo Stat Trek. Legal, pegamos a Alp pra ele, pegamos a luvinha pra ele. E agora só falta chegar a preciosa. Opa, chegou a faca. Não, Coronel Mangos. Ó, o seu Coronel Mangos ainda veio com um emblema ancorado nele, tá? Achei o modo batalha muito bom. Muito legal isso aí, né, velho? Bugou, voltou aqui. Vou solicitar de novo. Puta, a Paracord não tá disponível mais. Porém, tem uma Ursus aqui que eu acho muito interessante, velho. E vai combinar com a faca do mesmo jeito. Com a luva, quer dizer. Bem interessante, inclusive, ó. Ah, aqui não é? Vem, ó. Ergue a mão pro alto. 5, 7, 15, 12, 15, 15. Ah, não veio, não veio. Caralho, maluco o quê? Kik Routinik. Ele abriu uma caixa... 913 dólares numa caixa de 1 dólar. 1 dólar. Ele ganhou uma Glock Fade. Ele ganhou uma... E ele vendeu a Glock Fade lunático. Lunático. Ele acabou de ganhar uma Glock Fade de 913 dólares na caixa de 1 dólar. E vendeu. Que absurdo. Chegou a faca aqui do inscrito. Coisa boa. Coisa boa. Mano, pelo menos o Vaquir saiu muitíssimo feliz, né, velho? Vamos dar uma olhadinha nas skinzinhas que a gente pegou pra ele aqui dentro dela. Ruego. Guys, sabe uma coisa que eu acho que vai entrar no meu inventário amanhã? M4A4. Eu acho que amanhã que acaba o trade lock dela. Vamos lá. Vamos começar a dar uma olhada aqui na faixas. Veio float 052. Eu sou um fã de faixas. Então eu sou suspeito a falar. Mas eu achei... Foda a sua Luver. A sua Alpe aqui da Cobrona. Alpe da Cobrona. A sua M4, que eu também acho uma skin maravilhosa. Ela veio stat track. Show de bola. A sua faquinha. Olha que coisa bonita. 023 o float dela. Vai combinar legal com a Luva. O Coronel Mangos. Da BC. Ficou legal esse emblema aqui nas costas dele, hein, mano? Muito foda. E eu queria dar uma olhada nessa K dele, que eu achei muito legal. Olha. Muito foda, tá? Muito foda, tá? Mano, pega a visão. FNX e Fer meio que aposentaram, né? Pode ser que esses adesivos venham a valorizar. E você tem uma K em homenagem a eles, velho. Congratulation, meu papi. Congratulation aí. Pô, e o legal é que os adesivos é verde. A Luva é verde. A faca é verde. A Alpe é verde. A Glock dele é verde. Tudo combinou. Tudo combinou. Mano, seria essa a K da aposentadoria, mano? Pela teoria aqui, FNX e Fer já foram de base. Fallen e Bolts, velho. Caralho. A K dos aposentados, velho. Tomara que não, tomara que não, tomara que não. Então, guys, quem quiser depositar aí no csgo.net, deposita usando o cupom SORTE que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Ah, se você gostou, deixa o like aí no vídeo. É nóis!